Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio jamais me deixou o sol Eu aprendi que não existe dor sem propósito Que pra tudo tem um tempo debaixo do céu Deus que fez a promessa, Ele que vai cumprir Toda minha ansiedade eu depositei em Ti Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio jamais me deixou o sol Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio jamais me deixou o sol Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tira a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garantir Descansa Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a sua vitória Só precisas descansar Eu sou o Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou o dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou o dono das noites de choro 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 Descansa, sou eu que estou tocando agora Já tenho a sua vitória, só precisas descansar Sou eu que estou tocando agora Já tenho a sua vitória, só precisas descansar Como pode me amar, Deus conhecendo o meu pecado Sabendo que eu faço de errado Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate mais Como já bateu Como pode me amar, Deus sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta Como pode em mim confiar? E ainda me pega Quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando e segura as minhas mãos E me leva pra perto das chamas de amor Que ardem em teu coração E não se pode encontrar Como uma flecha Que soa em meu peito e me traje Joelhos enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma souça Quando eu percebo o contato De seus olhos com os meus Como pode me amar, Deus sabendo que Deus Como pode me amar, Deus sabendo que eu me frustraria Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus sabendo que eu te culparia Como pode me amar, Deus sabendo que eu te culparia Como pode me amar, Deus sabendo que eu te culparia E ainda me pega quando eu estou caindo e me abraça Quando eu estou chorando e segura as minhas mãos E me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração E não se pode encontrar como uma flecha que estoura em meu peito E me traz de joelhos enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma souça quando eu percebo o contato de seus olhos Busco os meus Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro depressa Pra te encontrar De braços abertos Como alguém que esquecer Bem diferente das histórias que eu ouvi A minha história teve um começo no fim Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o mocinho E na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para um espelho Reflete a glória Reflete a glória que revela os meus defeitos Na vida real O maior vilão sou eu Na vida real O maior vilão sou eu E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o mocinho E na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para um espelho Reflete a glória que revela os meus defeitos Na vida real Na vida real O maior vilão sou eu Eu Sou eu Sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim Na vida real Na vida real Na vida real O maior vilão O maior vilão sou eu Na vida real Na vida real Na vida real O maior vilão sou eu Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve Repousado em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve Repousado em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda E guarda em seu passar E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 E se eu passar pelo vale E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Eu tenho um Deus Que não vai deixar Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que esteja A situação O controle ainda está Na palma de tuas mãos O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda Que a figueira Não floresça Que não haja fruto Na avide E o produto da oliveira Amida Todavia me alegrarei 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 Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide e o produto da univeramita Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide e o produto da univeramita Todavia eu me alegrarei 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 Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardim E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Jesus 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 Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és Glória, 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 eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, 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 lindo és Glória, glória, eu te dou Glória, 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 eu te dou Então me levou-o ou a sal você Mostra a tua beleza, quero ver tua face Então me leva à sala do trono Mostra a tua beleza, quero ver tua face Você é bem vinda aqui A casa é sua, pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono, vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me sentir Vem me sentia Vem me sentia Essa casa, a sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus Essa casa, a sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus Me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser, tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser, tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser, tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser, quero ir mais fundo Leva-me mais perto, onde eu te encontro No lugar secreto, aos teus pés me rendo Pois a tua glória quero ver Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado Eu posso até chorar, eu posso até sofrer Mas o Ananã virá e me ofercerá Recompensada e o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, meu Deus não falha, não Eu posso ser provado para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Não vejo socorro, sim Deus proverá Deus proverá Oh, oh, oh Oh, oh, oh Deus proverá Quando o azete e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Deus proverá Quando o azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o cego me faz enxergar Sobre as águas Sobre as águas Oh, oh, oh Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olhe para o alto Olhe para o alto, então Vem o socorro Se Deus proverá Eu vivo pela verdade Música Cortaram a árvore cheia de vida Cortaram meus frutos que ela produzia se acabaram E chega alguém e diz, acabou a história aqui Mas ainda bem que a resposta vem do céu E a última palavra quem determina ainda é Deus Alguém diz, só restou raiz Mas Deus diz, tem vida aí Eu vou restituir A esperança para a árvore cortada Novamente crescerá O cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra a sua raiz Ou se seu tronco morreu Ouça bem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Restaurou meus sonhos Restaurou a minha fé E sobre a minha saúde Ele me colocou de pé Restaurou a minha casa E toda a minha família E hoje todos nós O servimos com alegria E toda vez que eu escutava Alguém dizer Até tinha estrutura Mas veio a morrer Eu me lembrava da promessa Pra não desanimar Essa promessa Me dizia Essa promessa Me garantia Que ainda há esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Ao cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra a sua raiz Ou se seu tronco morreu Ou saber o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar É que a água está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho Que você Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze E parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes não consigo Os teus planos compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti, Senhor E espero em ti E... Aí Jesus se aproxima do seu lado E diz Filho Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto toda a sua dor Nunca, nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Esse tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Então descansa, 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 descansa Em mim E comece a sorrir Escute O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Pois só eu sei Só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Então recebe, recebe, recebe O abraço teu Pois na tua vida Eu cuido de ti Já cuido eu Oh Ele cuida Ele cuida Meu Deus cuida De ti Yeah Ele cuida Ele cuida Ele cuida Ele cuida De ti Então descansa, 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 descansa o coração E comece a sorrir E confia em Deus Confia, simplesmente confia Quero andar pra sempre em seus caminhos Contemplar a cada dia a sua formosura E te agradecer de todo meu coração Por ter preenchido o vazio da minha alma E me deste o direito de conhecer a tua luz Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir Que eu nasci pra te amar Que eu nasci pra te adorar Não vivo mais sem sua presença Em meu viver Sem ti eu não sou nada Sou um peixe por água Sem ti a minha vida é tão ruim Estou apaixonado Por você Jesus Desde o dia em que eu te conheci Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir Que eu nasci pra te amar Que eu nasci pra te adorar Não vivo mais sem sua presença Em meu viver Sem ti eu não sou nada Sou um peixe por água Sem ti a minha vida é tão ruim Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado Por você Jesus Por você Jesus Desde o dia em que eu te conheci Sem ti eu não sou nada Sou um peixe por água Sem ti a minha vida é tão ruim Estou apaixonado Estou apaixonado Por você Jesus Desde o dia em que eu te conheci Desde o dia em que eu te conheci Desde o dia em que eu te conheci Deus clojeu Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Foi por amor, foi por amor E o seu sangue derramou Que grande amor Naquela pia dolorosa se entregou Eu não mereço, mas sua graça me alcançou Eu me rendo ao seu amor Deus é Emmanuel, estrela da manhã Correiro de Deus, pão da vida Príncipe da paz, o grande Shaddai Santo de Israel, luz do mundo Galileu e Jesus Jesus, Jesus e Galileu Jesus, Jesus e Galileu Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo Deus é Emmanuel, estrela da manhã Correiro de Deus, pão da vida Príncipe da paz, o grande Shaddai Santo de Israel, luz do mundo Galileu e Jesus, Jesus e Galileu Jesus, Jesus e Galileu Jesus, Jesus e Galileu Jesus, Jesus e Galileu Jesus, Jesus Eu te peço, meu Senhor Eu te peço, meu Senhor, vem me ajudar Pra falar do seu amor às multidão Eu te peço, Santo Espírito, vem me guiar Me ajuda, Senhor, fazer missões Manda avivamento sobre cada vida A unção do primeiro amor Como foi na igreja primitiva Manda avivamento sobre cada irmão Como foram os primeiros cristãos Aviva, Senhor, a Tua obra Em meio dos anos vem notificar Aviva, Senhor, a Tua obra Manda avivamento de condensão de almas Sobre este Brasil Me ajuda, Senhor, a Tua obra Me ajuda, Senhor, a Tua obra Fazer ruído Pra falar do Seu amor às multidão Que os homens reconheçam o sacrifício lá da cruz Que por amor, Senhor, a Tua obra Que a força do pecado enfraqueça E nos corações brota o verdadeiro amor Pois feliz, Senhor, a Tua obra Pois feliz é a nação Cujo Deus é o Senhor Aviva, Senhor, a Tua obra 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 Eu sinto teu vento soprar Eu sinto teu vento soprar Eu posso ver o Teu poder Tomando conta do lugar De braços abertos estou Coração rendido em Teu apá Uma coisa te peço Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De braços abertos estou Coração rendido em Teu altar Uma coisa te peço Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser Você perdeu Marcas que identificaram Sonho que se esqueceu Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma festa Pra você cantar Não tema se o mundo te julgar Ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordar Vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Pra te uma mesa Com a providência Que você há muito tempo Esperou Pode dormir tranquilo E esse choro Vai ser só quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Então você pode dormir tranquilo Deus não te desampara Pode confiar O que Ele prometeu Se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto Deus não te desampara Pode confiar O que Ele prometeu Se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto Pode dormir tranquilo Pode dormir tranquilo Quando você acordar Vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Pra te uma mesa Com a providência Que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro vai cessar Quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Então você pode dormir tranquilo Então você pode dormir tranquilo Pedri e João Subiram junto a oração Na hora nona Foram buscar o Senhor Todos os dias Era trazido um varão Que era coxo Deu do ventre de sua mãe Há muito tempo Era este seu estado Sempre estava ali sentado Carregado por alguém Necessitado Sempre estava ali ao lado Na porta Do tempo chamado Formosa Naquela tarde Algo ali Algo ali aconteceu Chega os homens de Deus Que por ali Que por ali ia passar O coxo O coxo Levanta e anda No nome do Senhor Levanta e anda A multidão A multidão ficou tão Que por ali 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 Seria no oom Que por ali Que por ali Porque te abates Como eu gosto deste hino Ó, me cante Alma E te confor Fecha os seus olhos Levanta a sua mão Aleluia Não tenhas medo Em Deus espera Porque vem sendo Jesus virá Porque te abates Ó, me cante Por que vem sendo Jesus irá mais uma vez Porque te abate Vire para a pessoa que tá do seu lado agora Segure na mão dela agora Diga assim pra ele, você não pode desistir Diga pra ela, você não pode desistir Porque é maior aquele que está contigo Do que aquele que está no mundo Jesus quer te dar vitória Jesus quer te levantar Ora e me canta, pode continuar Sinta a glória de Deus agora Sinta o bálsamo dele aí Chore na presença dele porque ele está enxugando as suas lágrimas Ele está respondendo com fogo agora Não importa, não importa o que está acontecendo na sua vida É vitória de Deus, é vitória de Deus É vitória de Deus Este é bom refrigério dele Receba a graça dele Receba o redorbo dele, igreja Pra continuar caminhando Oh, adore, adore, adore Ele está contigo neste vento Ele está contigo nas tafornárias Oh, aleluia Jesus virá Levanta a sua mão comigo e adora o rei dos reis e senhor dos senhores Eu preciso provocar meu milagre Ter uma atitude de fé Mesmo não vendo, mas crendo Que o impossível vai acontecer Eu preciso provocar meu milagre Ter uma atitude de fé Mesmo em meio ao deserto Deus faz da rocha Águas fluir Igual a Marte meu Que ouviu alguém falar Que Jesus ia passar por ali Então ele clamou assim Jesus Filho de Davi Tenha compaixão de mim Seu milagre Seu milagre ele provocou Sua visão Jesus restaurou O seu milagre ele provocou O seu milagre ele provocou Colocou Colocou um propósito 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 E nem a multidão Jesus pergunta quem me tocou Senti de mim sair virtude, este tocar foi bem diferente Naquela hora a mulher se apresentou, fui eu senhor quem te tocou Eu preciso provocar meu milagre, ter uma atitude de fé Mesmo não vendo, mas crendo que o impossível vai acontecer Eu preciso provocar meu milagre, ter uma atitude de fé Mesmo em meio ao deserto, Deus faz da rocha águas fluir Mesmo em meio ao deserto, Deus faz da rocha águas fluir A cidade de Jerusalém se encontra agitada Haverá um julgamento nessa manhã O réu já foi levado, passei interrogado Ali julgado pelos meus pecados E a multidão está estarecida Com a falta de amor Não sabe que Ele é Jesus O Filho de Deus O nosso Salvador Que mal Ele fez Que mal Ele fez Em que Ele errou Em que artigo da lei Ele está enquadrado Só por ter falado A pura verdade Os homens odiaram Os homens odiaram O pregaram na cruz Então o mataram Pilatos faz uma pergunta ao povo Qual desses dois quereis que eu vos salte? E o povo respondeu E o povo respondeu Gritaram Barra paz Queremos barra paz E de Jesus O Cristo Nazareno O que farei Mais uma vez O povo gritou Crucificar Já vem Ele pela via dolorosa Carregando um madeiro Sobre seus ombros Ali estava Todos os pecados meus Naquela cruz Que cenário de dor Passa a passo Ele ia caminhando Ao monte Gócatã Na última hora Ele olhou pro céu E disse assim Pai Está tudo consumado Em Tuas mãos Entrego o meu Espírito Naquele momento Que Ele expirou O meio do templo O meio do templo Logo se rasgou Entenderam Verdadeiramente Verdadeiramente Este é O Filho de Deus Verdadeiramente Este é O Filho de Deus E no terceiro E no terceiro dia Meu Jesus ressuscitou E hoje Ele vive A destra do Pai A destra do Pai Intercedendo por nós O Filho de Deus O Filho de Deus Intercedendo por nós O Filho de Deus O Filho de Deus Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Vem ó Deus, vem ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder Teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Vem ó Deus, vem ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir O som do céu, tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir O som do céu, tua glória contemplar Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Vem ó Deus, vem ó Deus Vem ó Deus, vem ó Deus Meu coração é o teu altar Quero ouvir Quero ouvir Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu amor Meu coração é o teu altar Te damos honra Te damos honra Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amei Te damos honra Te damos honra Te damos honra Te damos glória Te damos honra Te damos honra Te damos honra Te damos honra Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir O som do céu, tua glória contemplar Então vem me incendiar, meu coração ao teu altar Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar